A PTV com Vânia Coelho. Oferecimento IP, vale mais cuidar. Oi gente, está no ar mais um A PTV. E olha, tem muita coisa boa no programa de hoje, viu? Olha, nós fomos até a cidade de Jundiaí conhecer uma iniciativa que está fazendo o maior sucesso entre os produtores rurais da região. É o envase móvel de vinho. O verão nem acabou, mas a Imagvan saiu na frente e apresenta a novíssima coleção Outono Inverno 2017. Eu fui lá conferir de pertinho e você vai ver, olha, cada roupa linda que tem lá, viu? Em primeira mão a gente vai mostrar aqui. E hoje tem pamonha no Receita de Família. É uma pamonha assada que é fácil e prática de fazer, tá bom? Papel e caneta na mão para anotar. Tudo isso, a partir de agora, está no ar o A PTV, o programa da família. A gente foi até a cidade de Jundiaí conhecer uma iniciativa que está transformando a vida dos produtores rurais da região. É o envase móvel de vinho. Confira. A paisagem é um convite ao turismo. Jundiaí é uma referência na produção artesanal de vinhos. E os parreirais ficam ainda mais bonitos vistos lá de cima. A região produz mais de 100 mil litros de vinho por ano. E as mãos que tiram da terra o sustento insistem na produção de uma das bebidas mais apreciadas do mundo. De um lado, a paixão pelo negócio transmitida de pai para filho. De outro, a necessidade de modernização, que exigia soluções práticas para a sobrevivência dos pequenos produtores de vinho. Foi assim que surgiu um projeto pioneiro no Brasil. Inovador. O caminhão faz parte do projeto Envase Móvel de Vinho. E quem trouxe essa ideia para o Brasil é o senhor José Boschini. Ele, conhecendo esse projeto no exterior em uma de suas viagens, resolveu trazer aqui para o Brasil. E como é que foi isso? Como o senhor teve essa ideia? Nós já tinha um projeto de idealizar uma situação, uma coisa diferente para o nosso sistema de cooperativismo. E foi um passeio que nós tínhamos no Chile e vi um sistema de envase móvel bem maior que esse sendo utilizado lá. E pensamos em por que não trazer para cá. E aí que nós começamos, depois da volta, a analisar as situações e descobrimos que aqui não tinha, a legislação não permitia isso aí. E nós participamos da Câmara Setorial da Uva e do Vinho. Através da Câmara nós conseguimos fazer que o Ministério entendesse que isso aqui seria útil e seria viável aqui no Brasil. O projeto foi desenvolvido pela Cooperativa Agrícola dos Produtores de Vinho, em parceria com o projeto Microbacias 2 do governo paulista. Se reuniram conosco, montaram um grupo e disseram, nós temos um problema, nós produzimos nosso vinho e na hora de engarrafar nós temos que deslocar, levar no local longe para fazer isso. Qual é a ideia? Eles falaram, puxa, e se a gente montasse uma engarrafadora móvel? Como é que é? Engarrafadora móvel. Num caminhão, você montar um equipamento que pudesse ir em cada um dos locais, chega lá, pega o vinho, coloca na garrafa, põe a rolha, rotula com o nome ali do produtor e lacra. E deu certo. João Amarildo Martins, o atual presidente da cooperativa, foi um dos apoiadores do projeto e garante que o envase móvel traz muitos benefícios para o pequeno agricultor. Você produz quantos litros de vinho por ano? Aproximadamente 5 mil litros de vinho por ano nós fabricamos aqui. Para isso você tem que ter uma plantação de quantos pés? Nós temos aqui 2.500 pés de uva, deles saem aproximadamente 7 mil quilos de uva. Esse caminhão trouxe para nós uma qualidade, uma agilidade assim indescritível. Porque quando que nós tínhamos que levar o vinho até a cooperativa para poder ser envasado? Então tínhamos o transporte, tínhamos que ter recipientes apropriados para o deslocamento do vinho até a cooperativa. Perde a qualidade no transporte? Sempre perde, porque nesse transporte o vinho tem contato com o oxigênio. E o vinho e o oxigênio são inimigos, não podem. Então existe, ele vai sofrendo a radiação solar nesse transporte, tem a temperatura que pode nos dias quentes ficarem mais altas. O vinho fica balançando e depois engarrafa lá, depois tem que trazer de volta para cá. Então isso, para engarrafar mil litros, era o dia todo. O risco era complicado e também acaba perdendo a qualidade. Muito, muito. Com o caminhão, não. O caminhão vem na propriedade, ele puxa o vinho de dentro do tonel, para dentro do caminhão, faz todo o trabalho de enxágue da garrafa, uma filtragem, o engarrafamento, colocar a rolha, colocar a cápsula, colocar o rótulo. Que aproximadamente uma pessoa sozinha, sozinha, consegue envasar pronta a garrafa de 800 a 1.000 garrafas por hora. Então o nosso projeto foi fazer com que esses pequenos produtores familiares desenvolvessem um produto de qualidade que fosse mais vendável, que tivesse o público, o turismo vindo, para agregar valores dentro da propriedade. O caminhão foi montado no sul do Brasil e a estrutura completa do projeto inclui outros equipamentos. Eles fizeram uma listagem dos equipamentos que eram importantes. Então muitos deles foram colocados no caminhão do envase móvel, mas tem uma série de outros equipamentos como prensas, como desengaçadeira, como filtros, que são equipamentos que prestam serviços nas propriedades, eles são transportados de uma propriedade para outra, garantindo que todos consigam ter, preservando a qualidade do seu vinho, a qualidade do seu produto. Foram investidos cerca de 750 mil reais, sendo que 521 mil foram obtidos com recursos do Banco Mundial e do governo paulista, e a contrapartida de 225 mil reais foi feita pela organização. O caminhão funciona como uma mini indústria engarrafadora, e quem opera são os próprios cooperados. Cada produtor vai ter que saber manusear o equipamento, é assim mesmo? Sim, o ideal seria que cada produtor saiba manusear, até mesmo porque são equipamentos de muitos sensores, então tem que ter uma certa noção, principalmente parte elétrica, ligação, você não pode ligar as máquinas invertidas. Você, como produtor, o que achou da ideia do caminhão? O caminhão veio para melhorar muito a vida da gente, antes a gente engarrafava vinho na mangueirinha ainda, sujava a garrafa, demorava, hoje não, a gente tem hoje, vamos dizer assim, a gente tem hoje o trabalho dentro da lei também, dentro das regras, das vigilâncias, das regras sanitárias. José Boschini explica que entre conhecer o envase móvel no Chile, até ele se tornar realidade no Brasil, foram quase oito anos. Qual é a sensação que o senhor tem agora de ver ele pronto, funcionando? Um filho nascendo. É, é bom, né? Muito bom. Jundiaí tem diversas propriedades rurais que, além de produzir, oferecem a oportunidade de um passeio com a família pelo charmoso roteiro turístico de Adegas. Gente, está maravilhoso! Você vai conferir aqui no APTV daqui a pouquinho, as meninas já estão prontas, o desfile da nova coleção Outono Inverno e Magivan está imperdível, mas você confere daqui a pouquinho, aqui no APTV. O APTV já está de volta, e agora, conforme eu te prometi, você vai conhecer a nova coleção Outono Inverno e Magivan. Essa indústria maravilhosa da moda, na cidade de Águas de Lindóia, a coleção está linda e vale a pena você conferir. Vem comigo! Tempos modernos. Esse foi o tema da coleção Outono Inverno deste ano. Igor abriu o desfile em nome da família, dando boas-vindas a um público ansioso por novidades. Sejam bem-vindos em nosso evento de lançamento Imagem Van Tempos Modernos. Agradecemos a presença de todos em nosso evento. As peças foram criadas para atender mulheres que precisam de praticidade no dia a dia, sem perder a elegância e o conforto. Mais um ano, o APTV registra aqui, em primeira mão para você que assiste aí, em todo o interior do estado de São Paulo, a coleção Imagem. Dessa vez, a coleção Inverno, que está linda. O tema é Tempos Modernos. E a Vânia, né, que apresenta sempre essa coleção aqui para a gente, é uma das proprietárias dessa marca tão querida aí no mundo da moda pelas brasileiras. Quero saber tudo, porque a coleção está linda. A gente começa te parabenizando, né? E o que a Imagem Van propõe para esse inverno? Então, para esse inverno, a gente está propondo, assim, uma mulher mais urbana, mais moderna mesmo, inclusive... Mais prática. Mais prática. Inclusive, a campanha foi fotografada na cidade de São Paulo, que é mais cosmopolita, né? Ficou linda, aliás, gente, ficou maravilhosa. Ficou linda. A campanha esse ano arrasou. O novo fio penteado, o fio Eros, promete ser a sensação da nova coleção. Blusas, casacos, que abraçam a mulher em uma textura agradável. São peças delicadas, trazendo leveza para encarar novas atitudes, sem esquecer os valores que trazem o aconchego. Esse fio é um fio que a gente está importando da Itália. Comfortável demais. Super, super. 100% poliamida, antialérgico. Então, embora tenha esse aspecto peludo, mas na hora que você coloca no corpo, é um abraço. É muito confortável, porque o cliente hoje quer conforto e beleza. O romantismo dá um ar especial às roupas, que protegem do inverno, mas tem o compromisso de realçar a beleza da mulher. A tendência boa, que nos acompanha a algumas estações, entram na coleção de forma mais elegante, refletindo nos tempos modernos, a necessidade de dar uma pausa em meio à tecnologia e contemplar as belezas da natureza de forma mais elegante e limpa, sem perder o despojamento natural que esta tendência traz. Daqui a pouquinho, você vai ver os ponchos maravilhosos e os casacos, que são um luxo só. Fique comigo, daqui a pouco eu estou de volta. Tem mais desfile da nova coleção Outono Inverno e Magivan. A coleção Outono Inverno e Magivan traz para o mundo da moda toda a reflexão em torno dos tempos em que vivemos, repleto de informação, rapidez, questionamentos sociais e comportamentos novos. As fotos do catálogo retratam bem isto. A cidade de São Paulo emprestou sua beleza para a nova coleção, que ficou deslumbrante. A inspiração da coleção veio das cidades dos tempos modernos, da tecnologia, da própria arquitetura da cidade. A gente trouxe um pouco das cores, o preto e branco, que remete o dia, a noite, ao cinza, esse monocromático que a gente vê na cidade. A gente compensou todo esse preto e branco com algumas cores, como o vermelho, que trouxe um pouco das flores. O brilho que a gente encontra na cidade através da iluminação noturna, que é uma coisa muito presente. O movimento rock e punk dos anos 80 trouxe a rebeldia das manifestações culturais, através da música e do modo de se vestir. E para a imagiva, isto se traduz em moda, nas peças de uma estética jovem e rebelde, mas ao mesmo tempo, luxuosa e versátil. A gente trabalhou muito material peludinho, que traga um toque gostoso com a pele, bem macio, que dê uma movimentação para o corpo feminino. Os vestidos também mais fluídos, soltos. Tem alguns vestidos também que são um pouco mais justos, mais noturnos, para alguns eventos que as mulheres modernas participam, como esse evento de moda que a gente está participando hoje. Quem assistiu o desfile em Majvan pôde perceber que a mistura de rock vitoriano e punk de boutique foram pano de fundo da atitude que irá se revelar na próxima estação fria do ano. Essa coleção está muito ampla. Tem para todo estilo, para toda ocasião, e tanto na meia estação. A gente está esperando um frio extremo, então a gente está preparado também para esse frio. O jacar étnico revistado e peças que nos lembram abrigos fazem composição com outras mais retrôs, passeando pelos anos 60 e 70. Os ponchos a gente deu uma conotação de abrigo, porque é uma peça muito prática. A mulher pode estar com um vestido, qualquer peça que ela esteja por baixo, ela pode jogar o poncho por cima, que ele protege do frio e fica um visual exuberante. Assim como na coleção a gente colocou um pouco dos kimonos, que lembram os ponchos, só que eles são capas que têm as mangas um pouco mais largas, colocam por cima, e dar esse abrigo também, para qualquer estilo que ela esteja usando por baixo. O tema esportivo se apresenta como a mais nova tendência da estação, trazendo misturas em acabamentos coloridos, peças oversides, super modernos. A mulher é muito comprometida com o trabalho, com a família, com a vida, ela tem que estar sempre muito bem vestida. O desfile da nova coleção trouxe gente de longe, clientes que já estão acostumados a encontrar na Imagivan peças exclusivas, elegantes, que sempre são sucesso de vendas. Estou vendo que você já escolheu um monte aqui, tudo bem? Tudo, e você? De onde você é? Sou de Peruíbe. Peruíbe? É. Vem só para conferir a coleção nova? Só. Está bonita? Muito linda. E as peças Imagivan, como é que são lá na loja? Vende bem? Vende bem. Pelo catálogo já é difícil escolher, imagine agora após o desfile, né? É muita coisa, muito bonito, tem novidades e a Imagivan, assim, sempre sucesso de venda. Quem tem na loja não fica nada no estoque. Eu acredito que o inverno vai vir mais cedo mesmo, como eles falaram, e vai ter um inverno que nem o ano passado, acho que vai ter frio sim. Olha aqui, estou preparada. Está linda, está linda. Eu já comprei dessa, no carrinho já. Eu falei assim, essa ela é tão confortável, embora ela seja assim peludinha, mas ela é tão confortável, um fio gostoso, né? Exatamente, lindo. Vai fazer sucesso. Esse é sucesso de venda, não fica uma com esse fio. A dona Madalena, junto com o seu Carlos e a Ludmilla, já escolheram um carrinho aqui de produtos da Imagivan, né? Porque a coleção está linda, né? Maravilhosa. Gostou do desfile? Adorei, adorei. Você aproveita para comprar para você também ou não? Sim, toda vez que eu venho aqui eu faço um estrago. Ah, isso? É seu pai? Meu pai. O senhor vende bem a Imagivan? Vendo, bastante. Mulherada, gosta muito? Gosta. Chegaram no consenso da cor aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que está a coleção? O que você achou? Nossa, está maravilhosa, maravilhosa mesmo. Está difícil de escolher, isso sim. Como é que é esse atendimento Imagivan? Tudo direitinho? Tudo direitinho, muito bem atendido. As meninas são muito atenciosas, né? Quando o cliente vem e fica na dúvida, você dá alguma consultoria? Você acaba mostrando mais modelos? Como é que é o seu trabalho, tá? É, a gente se prepara para dar o melhor para o cliente mesmo, no atendimento, em tudo. A qualidade, a diversidade, o atendimento, é tudo. Parabéns à Imagivan e toda a equipe aqui que nos recebe tão bem. Parabéns, a loja está linda. Vamos falar o endereço, o site, como é que o pessoal acha você, Vânia, aqui? Bom, nós estamos em Águas de Lindóia, na Avenida Monticeão 3093. O nosso site é www.imagivan.com. Ele já está no ar com a coleção nova. Tem o nosso Facebook e também Instagram. Acompanhe, que ele está recheado de novidades toda semana. Isso aí. Parabéns, viu? Imagivan! E eu quero aproveitar para mandar um beijo enorme para toda a equipe Imagivan. A coleção está linda e já é sucesso, viu? Um abraço para todas vocês. Depois do intervalo, a gente volta com uma receita deliciosa e fácil de fazer. Pamonha assada. É isso aí. Até já. Previsão de hoje. Opa, opa, opa. Desperdiçar não é bom para o seu bolso nem para o planeta. Escuta só. Eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu uso o necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Lava louças e pê. Rende mais para você usar somente o necessário. Estúdio V5. Transformar imagens em histórias. Agregar. Emocionar. Informar. Em cada vídeo. Um projeto capaz de fortalecer a marca da sua empresa. Estúdio V5. Quarta-feira de manhã eu te mando esse projeto. Combinado, sem falta. Putz! Tchau, Flávio. Tchau. É, as coisas estão mudando na sua lavanderia. Linha Tix-NP. Pó, líquido e agora tira manchas. Só para manchas mais resistentes. Tix-NP. Um ajuda o outro e todos ajudam você. Já pode casar? Assista agora no APTV. Receita de Família. Estamos de volta e agora no Receita de Família. Mais uma receita que eu tenho certeza que vai ser campeã de audiência. A Sueli Campos já ensinou aqui para a gente a torta de arroz que está atualmente com 345 mil visualizações. Parabéns, Sueli. Obrigada, Vânia. Sucesso, hein, sua torta. Tem isso. É bacana. Bacana. E agora essa aí, o que você acha? Vem mais uma campeã aí? Ah, eu acho que sim, porque ela é fácil. Ela é fácil. Ela é fácil. Gostosa? Ótima. O que você vai ensinar? Pamonha assada. Pois é, pamonha assada. Porque pamonha dá um trabalho que, pelo amor de Deus... Mas ela promete, a Sueli Campos promete que essa vai ser uma pamonha fácil de fazer, que todo mundo vai querer fazer em casa. Combinado? Então anote aí os ingredientes. Pamonha assada. Ingredientes. Seis espigas de milho verde, duas xícaras de chá de açúcar, dois ovos inteiros, duas colheres de sopa de margarina, duas colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó. Para o recheio, queijo meia cura. Sueli, essa primeira etapa é fácil, né? É fácil. É só você colocar os ingredientes no liquidificador. Os ovos, né? Os ovos. Tá, pode me dar no potinho, viu? As duas colheres de margarina aqui. E o milho, você falou, né? Eu falo que é bom cozinhar com assistente. Eu sempre gosto de alguém me ajudando, viu? Funciona. Pronto. Você colocou todo o milho. E em seguida, só bater. E aí, em seguida, você coloca os outros ingredientes. Tá. As duas colheres de farinha de trigo. Certo. O açúcar. Duas xícaras de açúcar. Uma colher de fermento em pó. E bate tudo de novo? Bate tudo de novo. Vamos lá. Pronto. A massa tá pronta, Vânia. Então, você tem que colocar num refratário, já untado com margarina e farinha. Isso. Todo mundo já sabe, igual um bolo mesmo, né? E agora, o que você faz? Eu coloco a metade da massa. Metade? Isso. Por que? Se você vai pôr o queijo? Eu vou colocar o queijo meia cura no meio dele. Hum, meia cura? Da metade. Bom, hein? Você pode cortar em cubinho. Aqui, no caso, eu cortei em fatias, né? Tanto faz, né? Tanto faz. Que ele vai derreter? Ele vai derreter mesmo. Vai dar um sabor espetacular dentro dessa pamonha. Ela é a pamonha doce com recheio de queijo. Com recheio de queijo meia cura. Minha encheu minha boca d'água esse negócio? Ai, que beijinho. Você pode colocar bastante. Pode? É a gosto, tá? Pode, é a gosto, tá? Pode colocar. Você pode pôr outro queijo? Pode colocar o queijo minas. Desde que ele seja assim mais durinho, né? Tem que ser mais duro, né? Não vai poder ser. Agora eu coloco o restante da massa. Pronto. Olha que bonita a massa. Isso. Quanto tempo de forno agora? De 40 a 45 minutos. No fogo pré-aquecido, 180 graus. Isso. Tem que ficar de olho assim, pra ver o ponto? Você tem que ver ele mais douradinho? Ele fica douradinho. É a hora que fica douradinho, tá pronto? Douradinho, tá pronto. Então vamos lá, te ajudo, Sueli. O nosso já tá pré-aquecido, né? Deixa eu esperar. A nossa pamonha assada já está pronta. Eu já tirei um pedaço. Logicamente, né? Que é a melhor hora do meu dia. E eu vou experimentar, viu, Sueli? Ver se tá aprovado. Olha isso, gente. Eu espero que você goste. Olha o recheio dessa pamonha. Tô salivando, Sueli. Tá quente. Eu falo que é a pior hora do meu dia. Só que não. Só que não. Gostou? Boa, né? Ótima, né? Nossa. Deliciosa. Que bom que você gostou. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E faça a receita, porque ela é muito fácil. Não vejo a hora de acabar a gravação pra eu comer de verdade, um montão, né? Beijo, Sueli. Obrigada, viu? E você já percebeu que eu tô vestindo Imagvan? Pois é. Essas meninas, viu? Cada vestido, cada coisa linda. Entra lá no site, imagvan.com.br. Dá uma olhadinha. E fica por aqui mais um APTV. Muito obrigada pela companhia. Sempre gostoso ter você perto de mim, viu? Reveja esse e outros programas em nossas redes sociais. Nosso site, aptv.com.br. Um beijo no seu coração, ó. Te amo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.